E fala galera aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, muita novidade mesmo Vou trazer aí várias novidades que eu consegui do servidor avançado, me desculpa se eu falar alguma coisa errada ou se eu falei alguma coisa errada mesmo tá Mas espero que vocês gostem, então deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus Que lá eu trago mais novidades pra vocês e agora sim vamos pro vídeo Então já vamos começando com os novos personagens, começando com a Klu, a nova personagem foi revelada hoje, ninguém sabia como que ela ia ser e ela está aí Ela tem a habilidade entregando o ouro, encontre inimigos que não estejam agachados ou deitados a 30 metros, dura 5 segundos, tempo de recarga 50 segundos E os companheiros de equipe poderão ver os efeitos da habilidade a partir do nível 4 Mas eu esperava mais dessa habilidade tá galera, eu pensei que mostrava a posição dos inimigos, mostra mesmo, só que só no mapa galera, só no mapa mesmo que mostra a posição deles E é numa distância bem curta né, 30 metros e eu acho que no nível máximo é 50 metros Agora a habilidade do Wolfram, essa daí foi difícil pra mim entender hein Centro das atenções a cada espectador novo, dano recebido por tiros na cabeça diminui 3% até 25% Então se tiver mais gente te assistindo, mais vai ser a porcentagem, então vai até 25% Porque se tiver muito mais gente assistindo vai continuar 25% Danos a braços e pernas dos inimigos aumenta em 3% até 15% Então eu não sei se é o dano nos seus braços e nas suas pernas ou dos seus inimigos, mas eu acho que vai ser dos seus inimigos né E qual habilidade que você achou melhor da nova personagem eu esperava mais, tipo eu esperava que marcasse mesmo seu inimigo Mas não, simplesmente só mostra ele no mapa, é alguma coisa já, mas poderia ser melhor pra uma habilidade ativa Novo pet falcão galera, o pet mais diferente aí que eu já vi no Free Fire Porque ele é um pet aí que voa, tem asas e é um falcão ainda, é bem legal esse pet Já tem até coisas vazadas dele dentro do jogo, tem skins, tem várias coisas Esse pet é muito bonito e eu vou tentar pegar ele, até porque a habilidade não é ruim Então a habilidade dele aumenta levemente a velocidade do planador ao saltar e a velocidade de queda quando o paraquedas abre Então simplesmente ele aumenta a velocidade do planador e a velocidade de queda do paraquedas Então isso é no nível 1 Aí no nível 5 aumenta mais um pouco, que tá escrito moderadamente, não fala porcentagem nem nada E depois do nível 5 eu acho que tem mais um nível que melhora mais ainda Nova ilha de espera com o tema apocalíptico galera Aí você me pergunta, nossa mas já teve esse tema aí no jogo? Sim galera, já teve ano passado no evento Redenção em Fúria e parece que vai ter mais uma vez Galera, tem um monte de coisa vazada nos arquivos do jogo Então se vocês quiserem que eu trago aí novidades sobre isso, tá? Tem skins muito tops e grandes eventos chegando nessa atualização Então tem a ver sim com o apocalipse e tá muito legal Novo trono galera, é isso mesmo, ele voltou, tá espalhado no mapa, só que voltou diferente Se eu não me engano, esse trono também é do mundial Então parece que teremos também eventos do campeonato mundial, se eu não me engano, tá? Então nos arquivos do jogo desde a atualização que a gente tá agora Já tinha essas coisas dentro dos arquivos do jogo E no servidor avançado parece que já tá em teste Então se tá no servidor avançado, quer dizer que vai tá no jogo sim Na próxima atualização, mas é claro que nem tudo chega de uma vez Primeiro é um evento, depois é outro e assim vai E aproveitando pra falar sobre essa flor caveira Você clica aí como se você estivesse pegando um cogumelo Aí fica fazendo um emote aí Pra mim só ficou fazendo esse emote aí de tchauzinho E a planta foi crescendo Tem várias plantas espalhadas pelo mapa, tipo uma perto da outra Aí você vai lá, completa até 100% Aí essa planta vai te dar um item Aí me deu duas armas Eu não sei se vai ser tão útil isso daí Mas eu acho que faz parte de algum evento Dos que vão chegar E uma coisa que eu não quero deixar de fora É a arma de escudo que ela vai vir aí pro modo clássico No servidor avançado ela tá no modo clássico Então é bem provável que também aí no Free Fire tenha ela Pra quem não sabe qual arma que é Ela fica lá no modo de treinamento, tá? Então ela só fica lá e agora tá no modo clássico Novo evento de verão chegando E é claro, o servidor avançado já tá nesse clima O avião já mudou, o airdrop Também os pneus foram trocados por boias de pato E também a tela de carregamento é de praia Então já tá tudo aí no clima de praia Só tá meio misturado aí com aquela ilha de início do apocalipse Mas sim, o próximo evento que vai chegar pra gente O próximo grande evento vai ser de verão E agora vamos falar sobre os novos emotes Toda atualização tem emote E essa não ia ficar de fora, né? Então dessa vez são quatro emotes Começando com o primeiro emote Remeleixo Falem bem, falem mal Falem de mim Tá bom, né? Bem simples o emote O próximo é cachorro dançando funk Tenho quase certeza que você pode ter visto essa dança em algum lugar, né? O próximo emote é que desafio comece Esse daí eu acho que foi o que eu mais gostei desses quatro que vieram agora, tá? E o último, laçada Então é simplesmente ele pegando a corda e jogando em alguém Então esses são os quatro emotes dessa nova atualização E aproveitando que eu tô nessa parte da coleção Tem uma nova aba chamada lembranças Então pra mim tá escrito sem lembranças Participe de eventos ou atividades especiais para conseguir Então eu não sei se é tokens de evento que vai ficar nessa parte aí Nessas lembranças Ou é alguma coisa que você troca no evento Pra guardar de lembrança, como tá dizendo, sabe? Alguma coisa especial Que você guarde lá e deixe como lembrança Então não é uma coisa grandiosa da atualização Mas tá aí E outra coisa também interessante de falar É que teremos mais dois slots de emotes Pra colocar aí mais dois emotes É claro, eu vi lá isso no canal do Kulgar E vai vir juntamente na atualização Novo modo Redenção 2 Então o modo funciona basicamente assim Você e sua equipe tem que ocupar bases E conseguir pontos, tá? E a equipe que conseguir mais pontos No caso é 100 pontos, tá? Nesse tempo aí que acho que são 10 minutos Então a equipe conseguir 10 pontos primeiro Vence Bem simples o evento, né? Aí tem uma coisa que aparece aí no meio da partida Que você pega e fica com super velocidade E com uma das skins aí Do Passe, Redenção e Fúria E como vocês viram como que eu fiquei aí E também testei a nova arma Barret, tá? Então ela é boa sim essa arma O modo tava meio bugado Eu fiquei teleportando de um lugar pro outro E o meu ping descia e subia E ficou meio ruimzinho Mas eu tentei pra mostrar pra vocês Mesmo assim Tentei jogar Mas deu certo pelo menos E também testei essa arma em veículos Porque ela dá mais dano em veículos aí O Jeep deu dois tiros Aí acabou com ele O carro monstro deu três tiros O anfíbio E também o tuk-tuk Foi um tiro só aí Só deu um tiro e explodiu o carro também Muito legal aí essa arma Agora se ela vai vir pro modo clássico também Ou só vai ficar no modo redenção Aí eu já não sei Mas no servidor avançado Ela também tá no modo clássico Aproveitando pra falar Que também teremos um evento redenção Que eu inclusive acho que falei nesse vídeo, tá? Mas o evento vai ser um evento grande mesmo Igual foi o do ano passado, tá? Já tem várias coisas vazadas no jogo Então eu tô perguntando aqui Se vocês querem que eu trago pra vocês Num vídeo aí Mais pra frente Daqui a alguns dias Ou nessa semana mesmo Posso trazer, não sei E eles reformaram o treinamento Então você já começa na área de treinamento E você escolhe se você vai pro rolê Ou se você vai pra área de batalha, tá? E eles colocaram umas armas novas, tá? Então são várias armas novas no caso Que eles colocaram Inclusive a Barret eles colocaram junto também Os itens eles não colocaram muito Só foi aquele item mesmo da VSS E também a mira biométrica da Kai 98 Só isso que eles adicionaram de itens Mas de armas foi bastante E pra quem tava perguntando Sobre o gelo no treinamento Então tá aí nessa caixa É só você pegar Pega dois, tá? E eu tive sorte de mostrar pra vocês Senão eu ficaria morrendo toda hora Se tivesse cheio de gente aí no treinamento Mas não tinha quase ninguém Só tinha eu e acho que mais outra pessoa Mas aí mostrei pra vocês E outra coisa sobre o rolê também É que se você for lá Você vai encontrar carros, tá? E você pode fazer tipo uma corrida lá Com os carros Tem todos os carros aí Do jogo O carro preto também tem, tá? O carro esportivo tá aí também Só que eu não sei por que ele desapareceu Porque tinha aí um carro preto E aí é tipo uma corridinha Que você faz No treinamento Só isso E aquela opção Olhadinha Tá de volta No servidor avançado Se eu não me engano Ela não tem no Free Fire normal Tá? Por isso que eu tô falando aqui pra vocês E é bem simples Você simplesmente corre E quando você usar essa olhadinha Você olha pra trás Mas continua correndo Então é bem interessante Isso aí Pra montar novas estratégias É claro, né? Porque no Free Fire Não tinha isso antes Então É pra quem conseguir usar E fica mais fácil, né? Novo item Galera Pra colocar no lobby Na verdade já teve Ano passado, tá? Mas aí vai ser o mesmo, tá? Que é o Coco de Verão Ele tá lá no servidor avançado Então a gente já sabe aí Qual que vai ser O próximo item de colocar no lobby Que muita gente me pergunta Vai ter só no evento aí De verão Que vai ser mais pra Junho ou Julho Não sei qual vai ser A data certa Pra esse evento de verão Mas Mais pra frente Eu vou falar sobre isso Pra vocês Mostrando bem rápido O novo modo Aceitador de almas, tá? Então Você tem que matar aí Um certo número de inimigos Pra você virar Esse ceifador de almas E você ter uma vida Então se eles conseguirem Tirar essa sua vida Aí você Deixa de ser O ceifador de almas E volta a ser aí Uma pessoa normal E começa A tirar a alma Dos outros também E virar de novo Esse ceifador de almas E esse modo é muito Muito diferente Do que eu já vi Aqui no Free Fire Mas Foram essas as novidades Eu vou terminar o vídeo Mostrando a nova música Também Do jogo, tá? Porque tem gente Me perguntando Se ia ter nova música Vai ter sim E me desculpa Se eu falei algumas coisas Aí rápido Até, tá? Só não queria Que o vídeo Ficasse muito longo Aí pra vocês, tá? Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou É claro Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Que lá eu trago Mais novidades pra vocês E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau